Santa Catarina gerou mais de 6.600 vagas de emprego agora em novembro. É o que aponta o último levantamento do Caged, que acaba de ser divulgado. Lucas Pollack traz os detalhes pra gente. Quais setores mais empregaram, Lucas? Olha só, Marcia, em Santa Catarina foram mais de 6 mil e em todo o país mais de 130 mil oportunidades. Os setores, então, que mais geraram emprego no mês de novembro foram de serviço e comércio. Este número é um número muito alto, principalmente aqui para a nossa região. Logo, eu vou passar todos os números, os dados dos estados, os primeiros, São Paulo, Rio Grande do Sul e também Rio de Janeiro. Mas Santa Catarina está na sétima posição. É um número bem positivo porque está aí entre os sete primeiros estados que geraram emprego e depois de muito trabalho realizado tanto pelo governo do estado quanto pelas empresas nos setores de serviços e comércios. Pois bem, entre os estados com maiores saldos de novembro estão São Paulo com 42.273. E segundo o Rio de Janeiro, 23.514, nove empregos. Terceiro, Rio Grande do Sul, 11.799. O Paraná está na quarta posição com 7.842. Quinto, Pernambuco, 7.664. Sexto, Bahia, 7.374. E o sétimo, Santa Catarina com 6.672 novos empregos. E no total, são cerca de 1.866.752 admissões e 1.736.655 demissões. E quando é realizado todo este cálculo, um balanço total dos empregos, novos empregos ou também demissões que aconteceram no país, a média salarial também é calculada. Aí tem um ponto ainda mais positivo, porque de sétimo, o estado de Santa Catarina sobe para a quarta posição. Nós vamos mostrar agora na tela também a média salarial dos estados, então, que lideram até esta quarta posição, onde Santa Catarina está presente. São Paulo, primeiro, com uma média salarial de 2.290,48 reais, seguido do Distrito Federal com 2.104,88 reais. Terceiro, a posição Rio de Janeiro com 2.096,41 reais. Santa Catarina, com 2.042 reais e 46 centavos. Todos esses cálculos, essas bases foram anunciadas já agora pelo Caged, que é responsável por este cálculo. E também vale reforçar que é tudo em relação ao mês de novembro. Ótimos resultados, ótimas posições para Santa Catarina, tanto no salário base, quanto na posição onde é um dos estados que mais gerou emprego de todo o país. Marta, eu volto com vocês aí no estúdio.